Essa vai tocar na áudio da putaria DJ Titi Fala pro NPSS Pode vir, pode vir mano Naquele pique gostosinho no barulho da 17 É... Boa noite, piranhas do bairro Mais nova do Titi E caralho Chegou ele, o brabo DJ Bruno NPSS Carinha de bebê Gente de piriguete Carinha de bebê Gente de piriguete Amar fazer um boquete No perco da 17 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 No perco da 17 Tu vai lamar, tu vai dar beijo, tu vai mamar que essa boquinha te apareça Tu vai lamar, tu vai dar beijo, tu vai mamar que essa boquinha te apareça Vem mamando um, depois mamar outro, uns de cada vez até mamar o poste todo Vem mamando um, depois mamar outro, uns de cada vez até mamar o poste todo Ela com seu gentil meigo e boca profissional, mas que mamada legal Ela com seu gentil meigo e boca profissional, mas que mamada legal Mais bomba do titi, mais bomba do titi E caralho, chegou ele o brabo, DJ Brené em PCS